É o canal hit dos bailes, só mandelão avançado Esse é o guia original, que tá conquistando as puta Puta, 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 puta Aê, só mandelão Vou, vou, vou tacar o piru Nas pirães que querem me dar Vou, vou, vou tacar o piru Nas pirães que querem me dar Bosta essa xereca Na piroca sem parar Bosta essa xereca Na piroca sem parar Vou tacar o peru nas pirães que querem me dar Chama Geraldo Bond pra rolar a putaria Taca pica, taca pica, taca pica, ela é só novinha TACAP 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 Esse é o guio original que tá conquistando as puta Puta, 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 puta